Mercado Agrícola O produtor de arroz está ficando mais otimista com uma possível alta nas cotações desse cereal. O mercado gaúcho melhorou os níveis e a indústria está em busca do varejo, que pode ter um movimento de compra nesse momento e depois deve voltar a negociar em grande volume após as festas de final de ano. Um outro fator de pressão para a alta é a falta de feijão no mercado. Assim, a demanda por arroz aumenta significativamente. O consultor Vlamir Brandalize explica esses movimentos. O mercado vai passando uma semana de pressão de alta, indicativos em alta no Rio Grande do Sul principalmente. Os níveis que antes eram de 80 a 82 ali na fronteira oeste, agora 83, 84, 85, 86 até 87 na faixa litorânea. Alguns apontando que já tem indicativos de 88, vendedor querendo 90 na faixa litorânea, vendedor querendo 85 acima na fronteira oeste. O mercado gaúcho do arroz melhorou os níveis aí agora nessa semana. E com isso as indústrias correm para o varejo aí para participar das vendas de final de ano. Boa parte do varejo apontando que compra agora e depois volta só em janeiro, tá? Uma queda de braço tentando buscar as reposições de final de ano no caso das indústrias. Indústrias também comprando arroz aí em casca para ter matéria-prima para trabalhar no começo de 2023. O setor espera que haja pressão de alta aí porque temos aí escassez de feijão que vem pela frente, provavelmente em função da pequena safra que teremos dessa, da primeira safra 22, 23, que está nos campos e está iniciando a colheita. É uma safra pequena em área, pequena em produção, com muitos problemas de clima, pouca oferta de feijão aí nos próximos meses. E com isso mais demanda de arroz aí esperado. Com isso o mercado vai pressionando as cotações, forçando alta porque está tendo alta também no arroz na Ásia. O mercado internacional é comprador, novos negócios da exportação devem seguir aqui para o arroz brasileiro. O mercado internacional puxando o valor do arroz. Isso dá fôlego também para o mercado brasileiro. Esse é o mercado do arroz que seca com a safra já quase toda plantada no Brasil e esperando mais chuvas. O pessoal reclamando que está faltando água ainda, principalmente no Rio Grande do Sul está faltando chuvas para melhorar os níveis dos mananciais aí para a safra evoluir dentro da normalidade. Há necessidade de chuvas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181 0123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite especial para você. Seja parceiro do Paracatu Rural. De três maneiras. Um, siga as nossas redes sociais. Você pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda nós temos o nosso site, ParacatuRural.com. Você pode acompanhar-nos por todas essas redes sociais aí pelo nosso site. E aí eu vou pedir para você fazer isso aí, tá bom? Dois, curta, comente, compartilhe, salve as publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, comente os posts, os áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural. Qualquer valor via Pix. Ou ainda seja patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, no nosso site e também nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos assim um grande abraço a todos vocês. E também a vocês que nos acompanham aí de forma online, pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós deixamos então o nosso muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Paula, te amo. E o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.